Oi gente, tudo bem? Tô aqui saindo, vou ali no hospital com o senhorzinho, levar ele pra tomar um remédio E eu ainda pensando, você já percebeu, você já parou pra pensar O quanto é difícil ser exemplo das nossas receitas que a gente tem pros outros? O que que eu quero dizer com isso? Porque nós vimos os problemas dos outros e a gente sempre tem a receita Ah, se fizesse assim, estaria resolvido, se fosse eu, faria sim Engraçado que quando é com a gente, às vezes a gente não encontra saída Então às vezes não é tão fácil ser exemplo das nossas receitas que a gente tem Todos os dias pros outros Às vezes é mais fácil você estar do lado de fora avaliando Do que você está dentro, executando aquilo que a gente receita Um abraço, fique com Deus